Vamos, amigo! Isto vai ser uma missão serrateira. Não digas que estás com medo. Nada é mais seguro que uma roela escura. É só uma adorável linda boneca. Ok, isto é um bocado assustador. Vê que sem saída isto não é bom! Foi bom conhecer-te, amigo! Assustaste-me este pequeno fofo? Não me chamar, fofo! Certo, chamo-me Sr. Fang. Fui amaldiçoado com estes adoráveis olhos grandes e este culpinho felpudo. O que estás aqui a fazer? Preciso da tua ajuda para recuperar o parque. Este parque é de tudo o que precisamos. O presidente da Câmara quer destruir tudo. Tenho uma solução para estas árvores. Um parque de diversões! Eles vão destruir o parque. Isto não é bom. Mas estás a ver? Somos todos animais. Precisamos olhar uns pelos outros. Nós estamos nisto juntos! O gangue está de volta. Se queremos travar o presidente e os seus capangas, abrem-o a casa aos que eu. Temos de estar unidos. O que é que fazemos? É lá se não te matam. Vou tentar! Mas olha que eu não posso prometer nada! Missão salvar o parque. Sozinhos somos minúsculos! Mas juntos somos gigantes! Ao ataque! Rebolar! Eu disse rebolar! O que é isso? Rebola? Não sei rebolar, não tive uma educação convencional. Flecha! Vamos a eles, malta! Novos amigos! Eu selo um roidolo da distribuição maciça! Anitta! Bebola, diz! Estes roidolos nojentos peçam que vocês diz! O que é isso? Ah! Este vai ser divertido! O gangue do parque 2 Agora! Atacar! Apresento-vos o meu novo amigo, o senhor Fang! Ele é tão fofo! Agora me lembro, não lhe chamem fofo